Ah, tô dentro da sua namorada, hein? Ah, larga um monte de bobagem. Se fala isso, a moça pode até ficar com raiva, hein? Ah, deixa disso. Todo mundo sabe que a carne é apaixonada por você. Zenó, toma. Toma, sai pra você. Dando seus presentinhos, hein? Não vai fazer falta pra senhora, não? Não, eu tenho mais aqui. Tchau. Ó. Ai, Zenó, muito obrigada. Você é um amor. Ei, o que é isso? Grande coisa. Grande coisa o quê? E eu, o que estou fazendo aqui? Galã, hein? Galã? Só se for galão de gasolina. É, eu não vou.